Na nova semana de Haja Coração, Giovanni será pego em flagrante enquanto procura por provas que possam livrá-lo de uma vez por todas da acusação de ter colocado fogo no galpão do Grand Bazar. O rapaz estará dentro da sala de aparício quando será surpreendido por Bruna e Enéas. Quer saber no que isso vai dar? Confira o resumo dos capítulos de 4 a 9 de janeiro na novela das 7. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Capítulo de 2ª, 4 de janeiro. Rebeca beija a Gilson, acreditando que está seduzindo o presidente da empresa. Já Bruna entrega a Giovanni uma cópia da chave da sala de aparício. Shirley aconselha Giovanni a não entrar na sala porque o irmão está incondicional. Bruna planeja um flagrante a Giovanni, testemunhado por Enéas e Camila. Tonho avisa a Beto que a Paula sofreu um acidente. O fortão é picado por uma cobra. Jéssica oferece dinheiro para Shirley pedir demissão da casa de Felipe e a faxineira a expulsa de sua casa. Bruna avisa a aparício que ele terá de disputar o cargo de presidente com Fedora. No final, Enéas e Camila flagram Giovanni na sala de aparício. Já na terça, 5 de janeiro, depois do flagra, Giovanni confessa que procura algo que possa comprovar sua inocência no caso da explosão no depósito da empresa. Enéas tenta chamar a polícia, mas é impedido por Camila. Enquanto isso, Carol aconselha Shirley a falar com Cris sobre a visita de Jéssica. Beto pede a Tonho que contrate um helicóptero para procurar Apolo. Já Guto leva dois homens para ajudá-lo a forçar Adonis a pagar o dinheiro que lhe deve. Shirley pede a Carol para gravar o embate com Adonis e ameaça colocar o vídeo nas redes sociais se Guto não parar. Camila desiste de se entregar ao amor de Giovanni quando ele se nega a dizer o nome da mulher que estava com ele no cinema. Beto pensa na possibilidade de Apolo estar morto e diz que não sossegará até achar o piloto. Na quarta, 6 de janeiro, Beto diz a Henrique que está arrependido e teme a possibilidade de Apolo ter morrido no acidente. Aparício chega em casa e vê Fedora comemorando o aniversário de Teodora. Já Adonis fica sensibilizado com a atitude de Shirley e começa a vê-la com outros olhos. No meio do capítulo, Tancinha briga com Carmela por ter exibido o vídeo de Apolo no dia em que aconteceria seu casamento. Francesca avisa a filha que não poderá acompanhá-la na viagem ao Rio e incentiva a ir sozinha com Beto. Um casal de idosos cuida de Apolo e se preocupa com a febre e os delírios do caminhoneiro. No final, Fedora toma metade da sala da presidência. Já na quinta, 7 de janeiro, Aparício se preocupa com a possibilidade de o conselho aprovar a intenção da filha de transformar o Grand Bazar em um lugar de caridade. Giovanni comenta com Shirley que acredita em Aparício quando ele diz que não tem nada a ver com o desaparecimento de Guido. Depois de acreditar que Aparício foi demitido do Grand Bazar, Rebeca se penaliza com o estado do barraco em que o homem finge morar. Policiais informam a Nair que Apolo sofreu um acidente e pode ter se perdido na mata. No final, Giovanni ouve sobre as intenções de Bruna e Enéas de afastá-lo do Grand Bazar. O capítulo de sexta, 8 de janeiro, começa com Giovanni exigindo uma satisfação de Bruna, mas ela consegue contornar a situação. Henrique percebe que Penélope, Dinalda e Leonora estão seguindo seu carro e desviam seu caminho da peripécie. Já Rodrigo se oferece para ajudar Francesca na entrega de uma encomenda de frutas. Shirley pede demissão da casa de Felipe e Cris fica inconformada. Aparício e Rebeca se beijam. Enquanto isso, Apolo é encontrado pelos policiais. O piloto fica emocionado por poder voltar para casa e ver Tancinha e Beto se sente aliviado ao saber que encontraram o ex-noivo da amada. No final, Felipe diz a Jéssica que não deseja mais se casar com ela e a expulsa da peripécia. Para encerrar a semana, no sábado, 9 de janeiro, Jéssica não se conforma com o término do noivado com Felipe. Já Rebeca acaba com as esperanças de Aparício ao dizer que não pode perdoá-lo pelo que ele fez no passado. Nair decide aguardar a chegada de Apolo para que ele converse com a ex-noiva. Já Beto leva Tancinha para conhecer o rio de helicóptero. Enquanto isso, Aparício conta a Giovanni sobre sua história com Rebeca e o plano de reconquistar seu amor fingindo ser faxineiro. O empresário decide ajudar Giovanni a reconquistar Camila. Shirley recebe um presente de Adonis. Tancinha deixa claro para Beto que ainda ama Apolo. E no final, o piloto estranha quando Nair se recusa a falar de Tancinha. Se inscreva no canal do Notícias da TV e fique por dentro de tudo o que rola em Haja Coração. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!